Olá, mais uma dica do nosso canal. Nós vamos falar agora sobre como salvar a imagem de uma tela do computador, como capturar essa imagem. Existe uma tecla no teclado que se chama print screen, então no caso do Windows 10 é só pressionar essa tecla que ele salva a imagem. Então vou pressionar a tecla e na parte inferior do lado direito ela aparece uma mensagem dizendo que a captura de tela foi salva. Então ela está colocando essa imagem nas nuvens. Assim que ela for carregada nas nuvens eu vou clicar na nuvem, já foi carregada, não está carregando ainda, sim, agora acabou. Agora eu vou clicar na nuvem e aparecem já duas imagens que foram capturadas. Então vou clicar na de cima que foi a última que foi capturada. Eu dou dois cliques nela e já aparece a imagem na tela do meu computador. Está vendo essa imagem aqui, a imagem que foi salva. E com essa imagem eu posso editar, eu posso, se eu não gostar dela, eu posso descartar, eu posso compartilhar. Então essa imagem foi salva. Só que eu não quero essa imagem, eu vou colocar uma outra, então vou descartar essa imagem. Eu vou abrir uma outra tela que é a estatística do meu canal. Essa eu vou salvar também. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou pressionar a tecla tela. Ela está sendo capturada. Assim que ela for capturada, ela vai ser colocada nas nuvens. Esperar fechar a mensagem. Fechou, agora eu vou clicar nas nuvens. Aí aparece a mensagem capturada em cima. A primeira lá. Eu dou dois cliques e ela aparece salva no meu computador. Aí eu posso salvar, posso compartilhar, posso editar. mostrar essa imagem que eu salvei. E futuramente se eu quiser saber alguma coisa de estatística do meu canal, fazer comparação com o antigo e atual, eu tenho essa imagem no meu computador, armazenada nele. Então isso é mais uma dica do nosso canal Ney Pereira e Autoelétrica Ney. Se gostarem, dê um like lá e assine meu canal também. E no final do vídeo eu vou colocar a foto com a com a tecla, da tecla do teclado que deve ser pressionada. Então por enquanto é só. Até o próximo vídeo e muito obrigado. Tchau, tchau.